Mãe Acabou 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 Nosso amor não existe mais Já passou o tempo de eu correr atrás Nosso amor não existe mais Já passou o tempo de eu correr atrás Se eu fico só assim pode crer uma paz Se eu fico só assim pode crer uma paz Se eu fico só assim pode crer uma paz Se eu fico só assim pode crer uma paz Se eu fico só assim pode crer uma paz Então já é, vou sair por aí Fazer o que, beber a vida é assim Eu vim matar o Kev, o PDR, o Léo Sim Hoje é só piranha, whisky, gelo e bolt 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 Hoje é só piranha, whisky Acabou, 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 acabou ook Vem, a mina me pegou Volta no tempo, começou a chorar Vem, a jovela ajudou E pela janela me xingou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Nossa amor não existe mais Já passou o tempo de ocorrer atrás Se eu ficar sozinho pode crer meu pai 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 Então já é, eu vou sair por aí Fazer o que, beber a vida é assim Hoje é só piranha, uísque, gelo e budim Hoje é só piranha, uísque, gelo e budim Hoje nós tá na pista De valer com as bandida Defeito, não quis voltar Também não vou me prender Tem outra janela se você Mas provavelmente teve um fim Não adianta te ligar Que o vale tá gostosinho Acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou